Começar o dia lendo balela, não é mole não, mas eu faço questão, vocês vão ler junto comigo porque é pra isso que serve a internet, deixa eu colocar aí ó O problema hoje em Portugal é que nós, brasileiros, estamos sendo explorados pelos proprietários de imóveis portugueses Eu vou te responder, faço questão de te responder Quando que nós vamos entender que o mundo não gira em torno do nosso umbigo E que nem tudo que acontece em Portugal é direcionado para a comunidade brasileira Gente, olha só, esse problema imobiliário é um problema em toda a Europa Nós temos um déficit de imóveis aqui na Europa E por que que em Portugal se potencializou? Se potencializou justamente aí sim, pela entrada excessiva de estrangeiros E vocês sabem que desses estrangeiros muitos são brasileiros Por isso os preços foram lá em cima A coisa é simples, simples, molezinha, molezinha de entender Quanto maior a procura e menor a oferta, maior é o valor Galera, isso é o capitalismo Não é o português aumentando o valor, explorando ninguém Não, isso é o capitalismo Olha só, o socialismo só funciona para duas pessoas Funciona para o político que é socialista, mas vive como capitalista Ele prega o socialismo, mas vive como capitalista E para o jovem, o universitário que passa o dia fumando a maconha dele Vivendo do dinheiro do pai Para mais ninguém, o resto é capitalismo E outra coisa, muitos brasileiros que adquiriram imóveis aqui em Portugal Estão fazendo a mesma coisa E não estão fazendo com os brasileiros Ah, porque senão vão lançar um vídeo aí, né? Brasileiro explora brasileiro no arrendamento Não, não, ele está seguindo o valor de mercado Simples assim E aí ele aplica para o brasileiro, para o português, para o italiano, para o indiano Enfim, ele aplica o valor do mercado É esse, é 900, é 1.000, é 1.100, é 800 É esse o valor ele que vai aplicar Agora vem cá, eu e você Confessa para mim Se você tem dois imóveis Um para você morar e o outro para você rentabilizar Você ia arrendar para qualquer pessoa por 300 euros Não mete essa para mim Não mete essa para mim que não ia Eu não ia Eu não ia É tendência de mercado Ou o governo se posiciona E tenta criar algo Para que a gente diminua esse déficit Ou esse problema não vai acabar Porque o que o governo aqui em Portugal vem fazendo É arrumando paliativos Para empurrar E cada dia que passa O proprietário continuar recebendo a grana dele O inquilino fica mais dependente do Estado Com as suas ajudinhas lá Que o Estado aqui oferece E tem gente batendo palma para isso Beleza? Recado dado Galera, olha só Nem tudo gira em torno dos brasileiros Isso que está acontecendo Envolve todo mundo Muitos portugueses estão tendo que entregar imóveis Beleza? E outra coisa Nem todos os portugueses têm imóveis Ou vocês acham que Cada português tem dois imóveis Um para ele morar E o outro para ele explorar o brasileiro? Bom, recado dado Segue o barco